Olá, pessoal! O Notícias do Acre já está no ar! Hoje, falo pra você sobre o programa Ramais do Acre. Começa a se tornar realidade. A pandemia do novo coronavírus vem trazendo inúmeros desafios. Mas você acha que isso tem parado as ações do governo do Estado? Não. O governo, juntamente com as prefeituras, vem trabalhando para melhorar a vida da população rural através das obras de recuperação de ramais e pavimentação de ruas. É isso mesmo, por meio do programa Ramais do Acre. Um investimento que visa o progresso do Estado, principalmente nos municípios de difícil acesso, trazendo dias melhores para o homem do campo e ainda contribui para o fortalecimento da economia. É isso. O trabalho não pode parar. Saiba mais acessando o nosso portal e nos siga nas redes sociais. Até mais!